Diz-me o que é que eu faço Opa, o que é que eu ponho que eu venho aqui É algo tão fácil Passar por noite juntos Mesmo se não estando juntos Só para tentar soltar-vos estar contigo Eu já não sei como fazer Quando estou sozinho Fazido fica, voltas para casa Não sei se para ti faz algum sentido E a minha cara é tudo E a minha cara é tudo Não quero mais e tu não Não vou por ti para que eu venho aqui E os detalhes no chão sou eu sem fim Quero ver-te só para mim Mas um dia já não Diz-me o que é que eu creio E eu já não sei o que fazer Senhorita, o meu resto está sozinha É meu passo